Você não morre mais, falei agora mesmo de você Alô meu povo, vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal é o seguinte, veja bem Você que está me assistindo com certeza já ouviu alguém falar assim Ah, eu gosto da dupla tal, mas eu gosto mais das músicas mais antigas, dos discos mais antigos de determinada dupla, né? Galera, será por que que isso acontece, né? É o que eu vou tentar explicar para vocês aqui no vídeo de hoje Veja bem, já para começar, eu quero aqui mostrar para vocês por que que as pessoas sempre falam, né? Geralmente falam que gostam mais dos discos mais antigos de tal cantor, de tal dupla Veja bem, a dupla sataneja quando está aí no começo da carreira e de repente essa dupla entra no estúdio para gravar Com certeza ali, na hora que está gravando, eles põem na cabeça o seguinte Poxa, eu não posso errar, né? Eu não posso errar na interpretação Porque essa dupla ainda não tem um público conquistado Então, a intenção ali é dar o melhor de si para conquistar o público que essa dupla tanto precisa conquistar Então, para começar a explicar, né? É mais ou menos por aí Por exemplo, você que está me assistindo aí, de repente você tem, vamos supor, 30 anos de casado com a mesma mulher Deixa eu perguntar para você aqui Você até hoje, 30 anos depois, casado com a mesma mulher Você ainda fala as mesmas frases, com as mesmas emoções que você falava Há 30 anos atrás, quando você conheceu a sua mulher Então, galera, se a sua resposta é sim, parabéns Porque geralmente não Entendeu? Porque depois que o cara fala assim, já conquistei mesmo Já conquistei, então aí começa a falar qualquer coisa Fala até algumas porcarias, né? Deixa de ser romântico, deixa de dar o melhor de si Para aquela pessoa que você já conquistou Geralmente acontece isso Como já falei, se você até hoje continua sendo romântico com a sua mulher Do mesmo jeitinho que você era quando você a conheceu, parabéns Então, é isso que acontece na música sertaneja E é verdade, eu particularmente não estou generalizando Mas na maioria das vezes, eu particularmente gosto mais dos discos mais antigos Das duplas sertanejas Porque geralmente, galera, ali se você ouvir Você está vendo que o cara ali está literalmente dando o melhor de si O cara interpreta melhor, põe mais sentimento É lógico, tem as sessões Tem muitas duplas e muitos cantores que até hoje continuam fazendo um trabalho Como se estivessem gravando pela primeira vez Essa seria a dica principal Seria um conselho, aliás, para as duplas que estão aí até hoje cantando Cada vez que vocês entrarem em um estúdio Entre como se fosse pela primeira vez E assim como muitos homens deixam de serem românticos com as suas esposas Com o passar dos anos e começam a falar qualquer coisa Começam a falar até algumas porcarias Porque já conquistou Da mesma forma também, muitas duplas começam a gravar qualquer porcaria Já conquistei o público mesmo Já tem o público na mão Que é um engano Porque o negócio não é bem assim Do mesmo jeito que você conquista, você também perde Ok? Tem que pôr isso na cabeça Mas a sensação de ter conquistado o público Passa uma falsa sensação para o cantor, às vezes Que o que ele gravar, o público tem que aceitar E aí onde está o perigo? Porque a dupla começa a gravar coisas que o público não está acostumado a ouvir Que o público fala Poxa, peraí Eu aprendi a gostar dessa dupla cantando de outro jeito Eu aprendi a gostar desse cantor com outra linha de repertório Então, muitos caem do cavalo Como diz a minha mãe, tem ditado Quando a pessoa quebra a cara Fulano caiu do cavalo, deu o combusto na água Então, esse é o perigo De muitas duplas De achar que já conquistou o público demais Que já está tudo certo E que o público é obrigado a engolir toda a porcaria que ele quiser gravar Que o público vai aceitar Começa a falar todo tipo de porcaria para a sua mulher Para você ver se logo a sua mulher não te dá um pedalo a roubinha E manda você pegar descendo Certo? Então, tem muitas oreias secas aí Muitas duplas oreias secas Que pensam assim Já tem um público na mão Vou gravar isso, vou gravar aqui Inclusive duplas tradicionais Que começaram a gravar aí Umas modinhas aí Que não tem nada a ver Com aquilo Que eles conquistaram o público Gente, se você conquistou O público Fazendo algo É porque o público gostou daquilo Então, não é que você tem que ficar A acionar aquilo Mas você tem que fazer algo mais ou menos Direcionado àquilo Certo? E a questão também, galera Da dificuldade para a dupla Atingir o sucesso Aquele sofrimento Aquela busca incessante Atrás do sucesso Faz Com certeza Interfere Porque a música é sentimento E quando você está Vivendo um momento ali De luta De sentimento De aquela busca ali Com certeza isso acaba interferindo Na interpretação E faz a coisa Ficar muito bonita Inclusive Tem gente que pensa Que é lenda Esse negócio Falar assim Ah, fulano Terminou o casamento Terminou o relacionamento Aí por isso Você está compondo A música apaixonada Tem gente que pensa Que isso é lenda Não, isso é verdade mesmo Inclusive Quando o peito dói Eu que o diga Inclusive Por falar Quando o peito dói Que é uma composição minha Que eu gravei Com o Eduardo Costa Eu falei para o Eduardo Eduardo Eu compus essa música aí Cara Numa fossa danada Porque eu estava Recém separado E o Eduardo falou assim Fábio Eu compus bem umas 30 Desse jeito aí Quando o peito dói É assim Não tem remédio É um modão Atrás do outro Mas só Aumenta meu tédio Tem até um hino Da arpa cristã Que fala que Os mais belos Hinos e poesias Foram escritos Em tribulação Então Não precisa falar mais nada Os mais belos Hinos e poesias Foram escritos Em tribulação Isso é verdade Porque Quando você vai compor Gente Querendo ou não Ali você passa sentimento Quando você compõe Por sentimento Tá Porque tem gente Que se torna Uma máquina Uma máquina De compor E tem a obrigação De compor E de gravar E de fazer Aquela loucura E é por isso que sai Tanta porcaria Tanta coisa Certo Inclusive Vou colocar pra vocês Aqui Christian e Ralph Falando Por que Que eles não lançam Disco todo ano E que eles tinham Uma briga Com a gravadora Porque a gravadora Queria que eles lançassem Disco todo ano Todo ano Gente Isso se torna Uma coisa mecânica Bom Se você tem sentimento Pra lançar um disco Todo ano Que vai ser uma coisa Gostosa mesmo De ouvir Bem interpretado Beleza Mas gente Eu sou muito mais Uma dupla Passar 3 anos Sem lançar nada E de repente Surpreender o público Com uma coisa A nível Do que Hoje em dia Tem dupla aí Que quer gravar A música Para o outro dia Aquela loucura Aquela coisa Sabe Aquela Desespero Certo Então Vou colocar pra vocês Christian e Ralph Falando sobre isso Que eles falam assim Olha A gente vai no sentimento Isso É algo muito forte Galera Preste atenção Nisso aqui Porque esse canal aqui É assistido por cantores Que estão começando E por cantores também Que são consagrados Então fica aí Pra vocês Gente Essa dica de ouro Vai no sentimento É por isso que tem surgido Tantas porcarias Dentro da música Sertaneja Porque o povo Quer Aquela competição Se uma lança Uma música Hoje A música bomba No youtube Outra manhã Já está lançando Outra Aquela coisa Gente E no meio E no meio Disso ali Acabou Surgiu Muita coisa Muita coisa Ruim Tá Olha só Vou dar uma dica Falar um negócio Que bem jeca Pra vocês Aqui É A questão do sentimento Por que Que quando a dupla Está começando Ela Geralmente Canta com mais sentimento Por que Que as pessoas Gostam mais Dos discos Mais antigos Das duplas Como falei O começo ali Da carreira É sofrido É Eu vi Alguém contar Uma história É o seguinte Tinha um Um rapaz Que ele contratou Pedreiro mesmo Pedreiro E servente Pra trabalhar Pra ele E ele pagava Esses pedreiros E servente Por dia Ou seja Quando o cara Está pagando Por dia Ele fica mais De olho No serviço Pra ver Se está trabalhando Mesmo Porque Quando é em pleito Não É em pleito Agora por dia O cara Que contratou Fica mais ligado E o cara Que contratou O pedreiro E o servente Morava do lado Da construção E um dia Ele chegou No servente No pedreiro E falou assim Eu reparei Que de uns dois dias Pra cá Vocês não estão Trabalhando muito bem Não Aí o servente Falou Por que E o contratante Falou assim Porque O seu carrinho Não estou escutando Seu carrinho De mão Chorar Sabe Sabe Esse carrinho De mão De pedreiro Carriola De pedreiro Você não Estou escutando Seu carrinho Chorar Mas como assim Porque todo dia Escutava Aquele choro Sentido Hoje Chora muito pouco Não está chorando muito Aí o contratante Falou assim Porque você Está colocando Pouco Pouca carga No carrinho Porque quando O carrinho Estava cheio De carga Cheio De massa De cimento Eu escutava Assim Galera É o que acontece Com muitas duplas Que Depois que ficam Milionários Não se sentem Mais tão carregados De responsabilidade De gravar O que é bom Aí começa a ficar Essa coisa Xoxa Sem graça Para esse ano Ou para o ano que vem Alguma coisa Nesse sentido De gravação nova É, na verdade A gente nunca faz Um planejamento A gente Vai no sentimento Vamos gravar Aí a gente Vai para o estúdio Faz a música Ou grava Música De outros Compositores Mas é É isso Eu acho que Não tem que ter Uma programação Você tem que ter Uma programação Na tua alma No teu coração Isso Não é Uma balela Porque a gente Está com muitos anos De carreira Não é hora De contar balela Mais Exato Hoje a maioria Dos artistas Estão gravando Um CD Um DVD Por ano Vocês Claro Acho que já estão Lá no topo Do mundo sertanejo Realmente Dos músicos E agora Estão realmente Agora Tipo assim Curtindo mesmo Nada Colocando mais Correndo A gente Já vem Há vários anos Fazendo Esse tipo De lance Que é Gravando Quando dá vontade Brigava muito Com a gravadora Por isso Era todo ano Tinha que lançar Um disco E a gente Sempre negava Esse disco E lançava assim Dois Três anos Depois E tinha Cada briga Assim Ferrenha Com a gravadora Porque eles Achavam Que tinha Que ser Todo ano A gente Não acha Que tem Que ser Todo ano Tem que ter Alguma coisa Bacana Para levar Para as pessoas Eles sempre Chegam Nos lugares Que você Está Tinha Vamos lá Um É Esse O É É É É